Estamos de volta e você não pode deixar de participar também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29 Pessoal, a Sky está sempre inovando para manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível para toda a sua família É o Sky pré-pago, o mais novo jeito de ter Sky Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária, muito mais São 48 canais entre abertos, pagos e rádios que vão agradar todo mundo na sua casa Além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende no preço A partir de 10 vezes de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky e ainda tem mais Depois desse tempo todo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder É isso mesmo que você ouviu, olha só A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 para divertir sua família É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago Viu só como o Sky pré-pago é bom para a sua casa e para o seu bolso? Esperando o que, hein? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky Amaral é contigo Muito bem, obrigado Marcinha Já já a gente volta a conversar Você que está ligado com a gente na capital e no interior Pode participar do Agora 3307-3951 e 3307-3952 Ainda tem o nosso canal direto com você pelo WhatsApp 981-16-3529 é o número E por ele você já sabe, é só enviar aquela sugestão de reportagem Aquela fotografia ou flagrante E também um vídeo ilustrando muito bem aquilo que acontece aí na sua comunidade Convido você aqui da capital, principalmente Você que gosta de luta, que gosta de jiu-jitsu, você sabe Nós temos um celeiro de excelentes atletas aqui no Amazonas E este é o assunto de uma entrevista especial que abre este bloco do programa da comunidade A Marcinha já está aqui e juntos nós vamos conversar com a dona Helena Ezawa Que é a mãe do Ian Kazuhiro Ezawa Esse grande campeão, a gente já pode dizer assim Sejam bem-vindos ao programa Agora Dona Helena e o Ian Bom dia Bom dia Bom dia E olha, para poder participar dessa conversa eu trouxe as medalhas que eu ganhei na minha adolescência Olha, tudo aqui contadinho Gostei, Marcela, acho interessante você trazer essas medalhas Viu? Viu que eu trouxe as minhas medalhas todas? Conversa fiada Estão bem conservadinhas, aliás Parece nova, né? Parece que foi um dia desse Olha aqui, todas as medalhas que eu ganhei lutando Conversa fiada Essas aqui são as medalhas do Ian Todas essas medalhas aqui ele ganhou em competições aí Tanto brasileiras quanto regionais Com pouco tempo de luta O Ian, ele está lutando desde julho de 2013 Ou seja, vai fazer ainda, né? Dois aninhos de luta Mas ele já é um campeão, gente Amaral, eu deixei um pouco de medalha ali para o teu lado Para poder vocês aí de casa participarem também e ver quantas medalhas o Ian já ganhou O Ian tem apenas 8 anos A dona Helena, que é a mãe dele, deve ser aquela mãe coruja mesmo, né? Que acompanha ali, orgulhosa, cada resultado, o empenho dele Porque ele não é só um atleta bom no tatame, não Ele é um bom atleta também na escola, fiquei sabendo É um excelente filho E como é que é ter um filho atleta tão novinho assim, aos 8 anos, dona Helena? Olha, eu como mãe, né? Assim, só o fato dele estar feliz Isso para mim já é o suficiente Mas assim, no caso, essa premiação é muito gratificante No sentido de que é como se fosse um resultado de todo aquele empenho Toda aquela dedicação que ele, né, diariamente E é uma medalha de ouro do campeonato nacional, viu gente? É, um campeonato brasileiro Campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu realizado em Natal, Rio Grande do Norte Exatamente Vocês chegaram de madrugada a Manaus, é isso? Foi isso? Olha, na verdade, quem foi, quem acompanhou realmente, de fato, foi o pai, né? Entendi Assim, é difícil, às vezes, a gente estar sempre acompanhando os dois juntos Mas quando não é o pai, eu vou também Mas na maioria das vezes é o pai O pai, na verdade, nesse lado esportivo, ele é o mais, vamos supor, o pai coruja, né? É o incentivador É o grande incentivador Exatamente E Ian, como é que foi participar do campeonato? Foi difícil, o campeonato brasileiro, Ian ganhou o campeonato brasileiro Você que tá aí do outro lado Medalha de ouro, olha só, mais uma pra coleção dele Como é que foram as lutas do campeonato? Foram difíceis? Não, porque... Eu sou muito bom Não é mais ou menos isso? É, porque... Eu sofri duas lutas, eu queria ter mais, mas... É... É muito raro ter gente na minha categoria Porque eu sou muito novo E... Isso são três minutos E foi rápido? Foi rápido Qual foi a parte mais difícil dessas duas lutas que você falou aí? Você queria lutar mais, né rapaz? Queria dar mais, gente Você queria lutar mais Mas desses dois adversários, assim, qual foi o mais difícil pra você? E o momento mais difícil, assim, que você achou? No segundo, porque... No segundo Não consegui finalizar E aí isso deu uma queda Dois pontos só É... Ele quase tentou me finalizar Mas eu saí Eu tive que enrolar um pouco Por causa de... É... Eu tava demorando... É... Eu tava enrolando aí Tinha muito tempo A gente tinha um minuto e meio ainda Entendi Mas aí você chegou e finalizou Finalização por imobilização? Como é que foi isso? No primeiro O primeiro O primeiro foi no Loki Durou 15 segundos Foi E no segundo? Na segunda Eu só... Eu ganhei por dois pontos e duas vantagens Ele tava só com duas vantagens Bacana E aí eu levei a luta Só duas lutas, Marcelo Mas podia ter sido mais, né? Não, eu queria ter... Você presta atenção no que ele disse, né, Amaral? Não, olha, foram só duas lutas Eu queria que fosse mais... Eu queria ter mais gente pra finalizar ali, né? Mais garotos e tudo Mas, como ele mesmo falou É muito difícil encontrar campeões como ele aos oito anos de idade Não é isso, Ian? E aí, o que você quer aí pela vida? Além de jiu-jitsu, você também faz judô e também faz futsal Mas você quer competir também pelo judô ou não? Vai ficar só no jiu-jitsu? É, só no jiu-jitsu mesmo Tá bom, né? Tô ganhando mesmo, né? No futsal, me diz uma coisa Me disseram que no futsal você joga bem, rapaz É verdade? Dá uns drible Mais ou menos Não, fala a verdade aqui pra gente Sou bom no jiu-jitsu, né? Sou bom no jiu-jitsu, né? Mas, assim, de repente, se o cara te dá um drible aí, você segura ele ali Olha, o que a gente chama atenção Nós estamos aqui com o Ian Que é um atleta de apenas 8 anos, uma promessa no jiu-jitsu amazonense Tem o apoio dos pais, mas acaba esbarrando em um problema que não é só dele, mas de muitos outros atletas É por isso que a gente traz um pouquinho dessa história aqui no programa da comunidade E esbarra principalmente naquilo que a gente chama de patrocínio Por enquanto ele só tem o pai trocínio e a mãe trocínio Porque o restante tá difícil E não é fácil mesmo, a gente não tem incentivo a atletas como esse que poderiam simplesmente serem conduzidos Como é o caso, a gente tem muitos exemplos de atletas que começam muito cedo E que se tornam realmente grandes representantes do país Seja lá qual for a modalidade esportiva que eles representam E não é ainda o caso do Ian Que conta, é claro, ainda bem com o apoio dos pais Com o apoio dos pais, né Helena? Exatamente Vocês tem que ter algum cuidado especial, alimentação dele Tem que ser voltada pra isso, pra prática do esporte? Olha, com a idade dele, a gente não vê tanta necessidade Até mesmo pra manter ele como uma criança normal Sem muita pressão Ele entrou, na verdade, mais por uma questão A gente não esperava que ele tivesse um bom desempenho Ele iniciou no sentido mesmo de uma prática esportiva Além do que ele já fazia Que ele iniciou realmente A primeira prática esportiva dele realmente foi a questão do futsal E assim, aí ele iniciou por uma questão de fazer um treino normal Mas como ele tomou gosto por isso E a gente viu que realmente ele se dedicava Então a gente começou a incentivar E o pai, então, justamente, entrou também no jiu-jitsu Justamente pra ser um incentivo maior ainda Pra ele E aí, então, ele sempre também se dispôs A participar de campeonato E aí, com dois meses Que ele iniciou Ele já ganhou uma medalha Que foi a de terceiro lugar Mas assim, pra quem tava com dois meses A gente foi só pra uma questão de Tomar um conhecimento do que seria, de fato A dimensão do campeonato Isso, um campeonato Como seria E aí, então, ele ganhou E daí ele já, opa Já começou a ver as possibilidades E aí, a cada campeonato Ele sentia vontade de participar Infelizmente, assim Aliás, felizmente Aqui no Amazonas, né Constantemente ocorrem alguns campeonatos, né No caso, a nível regional É, a gente é muito difícil Exatamente Mas assim, às vezes Nem todas, às vezes, ele pode participar Até a questão que a gente falou Naquela A questão do patrocínio Então assim, sempre existe um custo Então a gente procura ver Quais seriam os mais expressivos Pra ele estar participando Por exemplo, agora mesmo Vocês foram concorrer aí Num campeonato brasileiro Foi passagem, vocês pagaram Tudo, vocês financiaram Tudo por conta mesmo Foi, né, Ian E se a Bolsa tivesse um patrocinador, né Fora o teu pai, patrocinador, né Dá um telefone pra contato, então, Helena Ah, tem o meu telefone, né Que é o da mãe Que é o 981 27 38 18 E o do pai é o 981 97 1000 Helena, eu fico aqui pensando Eu sempre falo aqui do esporte De maneira geral Mas principalmente da arte marcial Como uma maneira muito eficiente De manter a disciplina O Ian é uma criança disciplinada Que cumpre ali É claro que guardadas as expectativas De uma criança, né Não digo disciplina militar Muito pelo contrário Mas a disciplina que se conquista Por meio de uma luta Dos ensinamentos da própria arte marcial A senhora observa isso? Sim Até mesmo porque Eu acho que essa questão da disciplina Vem até da própria cultura, né No caso O pai é brasileiro Mas eu sou de origem japonesa, né E aí a gente já tem Uma certa disciplina A própria cultura Então, assim O Ian sempre foi um menino Realmente, de fato, disciplinado Acredito realmente Nessa questão De que o esporte E essa questão do jiu-jitsu Influencia a criança Na questão da disciplina Então, mas De fato Ele já vê mesmo Acho que da cultura É obediente Exatamente Faz as tarefas direitinho Faz E tem um bom desempenho Na escola Nunca fez Como posso dizer assim Fez escolha entre Ah, eu prefiro mais os postos Do que a escola Não Ele sempre andou As coisas sempre andaram em conjunto E bem em conjunto, né Exatamente E o que você quer? O que você deseja assim? No esporte Você quer professor de píadas? Quer fazer o que? Estou querendo ser professor Também Faixa preta E na faculdade Ser professor de física Ser professor de educação física? É isso mesmo, Helena? Ele já disse isso em casa? Ou ele já disse outra coisa? No momento, né No momento, assim Ele tem essa questão Vamos supor Ele é apaixonado Pela luta Pelo esporte Então ele tem essa convicção Mas assim Eu não sei aí muito bem, né Tem muito chão pela frente ainda Pra mudar de ideia Se for o caso, né Olha, eu desejo a vocês Muita sorte, viu Parabéns pela criação Ian, permaneça nesse caminho É interessante a gente ouvir Da boca de uma criança Eu, pelo menos Fico bastante emocionado De ver que tem uma criança Querendo ser instrutor Querendo ser professor Querendo também levar adiante Aquilo que a fez conhecer De alguma maneira o esporte Pelo qual se apaixonou É bacana ver isso De uma criança tão nova E que já guarda Tanta responsabilidade Porque cada medalha Dessa aqui Principalmente essa nova Que você traz no peito Representando um campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Requer muita responsabilidade Você é um garoto É uma criança, na verdade É uma criança Que já tem responsabilidade Que não deixa de ser criança Por isso É interessante a gente dizer A gente percebe isso aqui Não deixa de ser criança E como toda criança tem sonho Tem sonhos E vai sonhando E vai realizando já, viu E quem estiver em casa E quiser fazer parte Dessa história de sucesso Porque eu já vejo, viu Amaral Uma história de sucesso aqui Sendo contada pelo Ian E pela Helena Então pode participar Os contatos dos pais Do Ian Estão aí na tela Da mãe que ela acabou de dizer Pode repetir Pode repetir por favor, Helena O número de contato é 981-27-38-18 E o 981-97-1000 Que o currículo ele já tem Para testar a eficiência dele E quanto currículo, viu É muita medalha Parabéns, viu Ian? Parabéns Valeu Valeu É isso aí Eu sou o cara Não precisa falar muito não Porque eu sou o cara Concentrado Ele está concentrado Juscelio Você teria coragem De demonstrar aqui Um armlock Para o Ian usar seu braço Para fazer um armlock? Teria, teria Chega aqui então Por gentileza, Juscelio Abra sua câmera aí Meu amigo Chuck Norris Abra sua câmera Vem cá, Juscelio Corre aqui Ian Mostra como foi que você Finalizou por armlock Lá na sua primeira luta O Juscelio De joelho, Juscelio Para ficar na mesma De joelho De frente para a câmera ali Vamos lá Vamos fazer esse negócio direito Vamos demonstrar aí Para a gente cerrar A participação Dona Helena Obrigado pela participação Aqui no programa Ian Não faz muita força não Senão ele chora Ele chora E agora? Já era, Juscelio Já era, Juscelio Ai, Juscelio Já era, Juscelio Muito bom Ele é bom, meu amigo Obrigado, Ian Vem cá, cara Toca aqui Toca aqui, Ian Obrigado, viu Muito bom Muito bom A gente vai para um rápido intervalo Você que está em casa Fique ligado A gente volta já já Com destaque de comunidade Está aí a imagem do Ian Campeão brasileiro De jiu-jitsu profissional No Rio Grande do Norte Um talento amazonense Que a gente teve A oportunidade de conhecer E também se divertir bastante Aqui no programa agora 11h17 Até já Tchau 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 Tchau